Olá, muito bem-vindo a mais uma aula de SHPatch. Hoje vamos cadastrar um consumidor final para você fazer uma venda rápida. E aí já vamos passar e configurar lá também, tá bom? Porque nem toda vez que você for fazer a venda, você vai ficar pesquisando o cliente, ou cadastrando o cliente para você fazer aquela venda, né? Se é uma venda para uma pessoa de fora ou a pessoa está com pressa, então você vai fazer uma venda para o consumidor final. Então vamos lá. Primeira coisa, você vem em Cadastro, Clientes, e aí vamos cadastrar um novo cliente. Você vem aqui em Novo, e aí você coloca aqui Consumidor. E só isso que precisa ser feito, tá? Aí você vem em Gravar. Pronto, está feita essa parte. Vamos fechar. Agora a gente vem aqui em Clínica e vamos em Venda. Ele vai pedir aí para você escolher um vendedor. Aí você escolhe. E agora você vem aqui em Nova Venda Direta. Aí vamos fazer algumas configurações aqui. Então dá um OK. Primeiro, desconto máximo. Lembra que na aula passada tentamos fazer alguns descontos e não conseguíamos, né? Então você vai colocar o máximo de desconto que sua empresa pode dar nos produtos. Tipo 10%. Se passar dos 10% lá no valor, ele não vai deixar você dar o desconto. Tá bom? Se você vai imprimir o comprovante e o tipo de 40 colunas, você marca aqui. Se você quiser o logo no comprovante de venda, você vai marcar aqui. Tá bom? Aí aqui, após venda, imprimir comprovante ou não imprimir. Imprimir nota fiscal. Isso aqui só se você tiver o módulo de nota fiscal. Se não, você nem marca isso aqui. E agora vamos para o cliente para vendas rápidas. E a gente vai colocar o consumidor que acabamos de configurar. Essas aqui são as opções para venda. Aí temos aqui uma aba para opções de orçamento. Aí o prazo de validade do orçamento, né? Você pode pôr 10 dias, 7 dias. Aí você quer excluir o orçamento ou convertê-lo em vendas? Aí se sim, você marca. E aí quando você se transformar o orçamento em venda, ele vai ser excluso. Aí você quer ocultar o valor das peças no orçamento impresso? Ou você quer imprimir o orçamento modelo elegante? E aí você vai. Aqui é o texto. Você vai escrever o texto que vai ser impresso na listagem do orçamento. Você pode colocar alguma mensagem aqui. Feito isso, a gente vem aqui em OK. Ó, já abriu ali o consumidor. Eu vou fechar e vou abrir de novo aqui, ó. A venda direta. Você clicou. Beleza. Você pode até ficar com essa tela aqui já aberta para você fazer uma venda, né? Que aí se caso vier algum cliente com cadastro, você cancela e vai em nova venda ali e procura o cliente. Aí aqui você vai fazer a sua venda normal, como a gente já viu na aula passada. E aqui, gente, uma coisa que eu esqueci de passar na aula passada, é essa aqui eu tenho uma observação para venda. Você pode deixar alguma mensagem nessa venda para ficar salvo, né? E também vai ser impresso ela, tá bom? E agora também se você quiser dar o desconto, vamos fazer aqui, vou abrir as vendas. Vamos pegar aqui uma ração, inserir. E aí você pode dar um desconto ali, ó. Ela custa 80, então vamos colocar aqui 78 reais. Não, esse aqui é o tanto de desconto que você vai dar. Vamos dar um desconto aí de 4 reais. Aí ok. Você viu que passou ali? Total, o valor total de desconto, né? Aí ele vai passar. Passou tranquilo. Olha, tá vendo aquilo lá que eu falei na outra aula? Se você tentar cancelar a venda ali, ele já vai dar um erro. Ele não vai concluir a venda e nem vai voltar aqui para você editar, ó. Entendeu? Você vai ter que começar de novo a venda. Foi por isso que na aula passada eu falei que você clica em finalizar a venda apenas se tiver certeza. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido de ajuda para você. E eu espero você aqui na próxima aula.